Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ontem tá, ontem ó, no vídeo anterior a gente gravou aqui o modo história, beleza? E eu deixei pra, a gente liberou, então se você chegou no canal através deste vídeo aqui Acompanha o vídeo anterior que tá bem legal, tá? Mostrando como é que eu fiz pra liberar esse laboratório aqui E agora a gente vai explorar Eu deixei um vídeo separado pra poder tá fazendo as missões aqui, tá? E esse laboratório a gente vai conseguir muitas coisas interessantes Olha aqui ó, laboratório capa Vou conseguir isso, isso, beleza? Que são as, a produção principal E vai liberar também o nível 2 dos porões, tá? Vou começar a gravar também o nível 2 dos porões Dei uma dica bem bacana lá no... Eita, pega, foi só uma É, no vídeo anterior, tá? No finalzinho do vídeo eu entreguei uma dica bacana ali Pra você poder tá fazendo o segundo piso dos laboratórios, tá? Eu vou gravar um vídeo separado sobre isso Pois é uma dica muito boa Vai lá Que vai te ajudar bastante, tá ok? Agora vamos aqui ó Ver quais vão ser os possíveis itens que a gente vai conseguir neste local Mano, a gente tá forte pra esse laboratório muito até por sinal, tá? É porque eu nem falo pra vocês, galera É, como eu tô gravando, eu gravo os vídeos, né? Do modo história e tudo mais Eu, querendo ou não, eu tô atrasado, né? Eu tô atrasado aqui no jogo Ó, level 92 com 267k de poder Sem essa roupa ainda principal, né? Então, eu julgo dizer que eu tô bem atrasado Mas não é por culpa, assim, digamos, minha, né? Porque É minha mesmo, né? Porque tem hora que eu não posso tá gravando os vídeos Aí eu acabo não Não evoluindo o personagem Eu quero trazer tudo aqui pra vocês, né? Muito bom Vamos lá Agora Opa, minha arma já vai quebrar, cara É bom que eu vou liberar novos itens e locais agora Pra eu poder tá craftando e pegando Os itens pra consertar ela Ela quebrou Vamos reparar ela aqui, tá vendo? Ela pede esse material, eu tenho pouco Eu não vou nem consertar essas roupas aqui, tá, galera? Ó, o boss já tá ali Não vou nem consertar essas roupas Ah, pra quem não sabe, eu faço desse jeito assim, galera Sem pegar os itens primeiro Porque eu sou esperto pra caramba E no começo do jogo Eu reciclei a mochila principal, tá? Eles deram a mochila permanente, né? Com mais 10 levels E eu simplesmente reciclei essa mochila E comecei a usar essa daqui, né? Com mais espaços Essa outra mochila aqui, ó Só que essa... Ai, caramba! Só que essa mochila aqui Ela tem tempo de vida útil, né? Eu não tinha me atentado a isso Não tinha... Não tinha me atentado Não li, né? Sei lá que foi o que aconteceu Agora vamos pra cá Então eu tô na esperança de um dia eles trazerem... E... Ó, tá tracado pelo outro lado E dar essa mochila de novo, né? Eu acho bem difícil Porque agora eles estão colocando pra vender todas as coisas Até a arma Quem pegou a arma Eu tenho lá um fuzil ainda no... Do jogo Mas eles não... Eles não dão mais, né, mano? Só se você comprar É, parece que o laboratório é pequeno, cara Ah! Toma! Vamos abrir aqui Ah! Veio a gang toda, né? Não tem no problem Vamos cá Eita! Eu quero ver os itens que vai vir nesse baú aqui, hein? Parece que vai ser... Ah! Meu casaco quebrou, cara Casaco militar Mano, eu vou desse jeito assim mesmo, tá, galera? Deixa eu ver aqui como é que tá a roupa Vou desse jeito assim mesmo Reduziu bastante a minha vida Mas eu acho que eu vou conseguir fazer a eliminação do boss desse jeito Porque se eu precisar... Se eu pegar roupa nova aqui Não faz sentido... Eu vou reciclar essa que eu tô, né? Então não faz sentido... É, já é o boss, já Rapaz, era só isso, laboratório? Sério? Não ficou nada pra trás? Pequeno, pequeno, né, galera? Eu achei Qual que é o boss daqui? Olha ele ali Eita, moleque! O boss chegou A mãe Cara, eu espero... É, vai ser muito fácil Vai ser muito fácil Deixa eu só encher um pouquinho mais minha vida aqui Vamos lá, pancadejo Ah, vai ser muito fácil Nossa, né? Tô todo preocupado aqui Toma, vou bater de frente ainda Muito fácil, muito fácil Complete a missão para desbloquear a pista acidentada Complete a missão? Tá, daqui a pouco... Ah, que a gente tá no modo história, tá, galera? Olha lá Inferno, viu? Logo que eu não queria, cara Que droga, hein? Tudo bem Eu acho que liberou o segundo piso do laboratório Deixa eu ver Liberou o segundo piso do laboratório Eu vou tentar pegar essas coisas aqui no segundo piso Falta justamente essas duas peças Tomara que venha as duas peças Caraca, mano Eu peguei os piores itens da primeira vez Eu já tenho a máscara épica Tá, então vamos consertar esse aqui Vamos consertar, mano Vamos usar ela mais um pouco Depois eu vou no segundo piso do laboratório Agora vamos coletar os itens aqui Deixa eu só ver esse aqui Começar a missão... Ah, não A gente precisa sair do laboratório, né? Primeiro Cadê? Vamos pegar esse aqui Vamos recolher todos os itens Eu não vou acelerar o vídeo nem nada, tá, galera? Pra gente ver aqui Agora, eu não sei Vamos ver aqui por baixo Eu não sei se... Os novos itens Qual que vai ser o mapa que vai liberar, né? Vamos pegar aqui os recursos Ainda tá sendo os mesmos, mano Só que tá vindo em excesso, né? Deixa eu ver aqui Não, os mesmos itens, cara Os mesmos itens que a gente pega aí normalmente nos mapas Não mudou muita coisa, não A gente precisa ir lá pra outra cidade, né? A do região do vale, eu acho Deixa eu ver aqui Pegar todos os recursos Os balzinhos Caixa Aquela caixa aqui, deixa eu ver A FM do vale Mano, essas caixas eu abri Elas não veio nada de interessante nenhuma, cara Eu acho que é só moeda à toa ali Não, eu peguei umas moedas da ilha, né? E tudo mais Eu acho que eu não vou conseguir trocar os itens aqui também, viu? Beleza Ficou mais alguns itens ali pra trás, né? Então vamos lá coletar Conversar aqui com o Eric É o Alenca Como é que parece o Eric Ah, 26 Mesmo assim eu não tenho moeda de troca, tá? Vamos ver aqui os possíveis itens Eu nem pego esses itens aqui do bom verde As mesmas coisas, cara Praticamente do Lota Só que aqui a gente pega a placa roxa Ah, mano Tipo, aqui a diferença é que a gente pega azul, né? É que a gente pega roxa O laboratório capa não é aquela coisa que eu pensei que seria, não Vai me ajudar pelas roupas, né? Que eu vou pegar Mas depois que eu pegar a primeira vez Já era, né? A gente vai utilizar sim Vai ser bom pra reciclar Ganhar mais materiais e tudo mais Porém eu esperava mais esse laboratório aqui Tanto que ele é até pequeno Pequeno, hein, galera? Vamos ver Vamos coletar todos os recursos aqui E no final a gente vê como é que foi o farm, né? Tem mais bols pra cá Ah, peraí, peraí, peraí Ah, agora que eu vi isso aqui, ó Evoluiu o rádio Agora vou precisar evoluir o rádio pra tá liberando novas, cara Eu tô juntando material pro rádio Ah, é bom que o material agora vai ser pra esse daqui Eu não tinha visto aquele recurso ali Pronto, pegamos tudo Segundo piso do laboratório dá pra gente poder tá fazendo também Tá ok Vou mostrar aqui pra vocês agora Vamos até lá, galera Deixa eu só reciclar essas coisas aqui Ó os itens que vem reciclando Essa arma aqui também vou reciclar Tá, esse bom eu vou apagar Beleza, vamos lá Laboratório Kappa Qual que é o próximo mapa que vai liberar? Ah, vai ser lá pro outra parte, ó É lá que a coisa vai começar a ficar interessante, hein, galera Ó, que nem eu expliquei aqui Dá pra gente formar um grupo Cria, tá? Se quer aprovação Cria grupo E convoca Tá ok? Vai falar que o seu poder é baixo E você continua, cara Beleza? Então, olha aí Dá pra gente invadir o segundo piso do laboratório tranquilamente, tá? Vou fazer o seguinte, galera Deixa eu colocar os itens aqui Beleza Coloquei alguns itens ali nos companheiros Pra eu poder não gastar A minha mochila, né? Opa, tem um negócio aqui Nada de interessante Vamos abrir a portinha Então vamos explorar aqui o segundo piso do laboratório Tá vendo? Só que eles são eles, com certeza São bem mais fortes, né? Olha isso Soldado Vou me abaixar aqui Ah, não, cara Era pra ter abaixado, cara Mas não tem problema, não Vamos invadir Tá trancada, tá trancada Vamos ver se a gente dá sorte, então Nessa parte aqui do laboratório, né? Opa Cara, a hora Eu tenho que fazer live lá na Twitch, cara Tô gravando vídeo aqui Tô esquecendo da live Pronto Calça do explorador quebrou Deixa eu consertar aqui, tá, galera? Mesmo que eu não reparar Tá, vamos reparar Espero que seja a última vez que eu faça isso Minha bota também já tá quebrando já A bota eu vou ter que reparar, né? Porque ela já é Do principal, né? Da minha roupa principal Vamos abrir aqui agora Galera, se tá curtindo a gameplay Considere deixar o seu like Me ajuda demais aí, tá, galera? E o motivo é trazer mais conteúdo aí pro canal também, né? Pois pegará mais visualizações Tá Opa O cão clone Já era Subiu Aí, perfeito Ali se pá já entrada pro boss Vamos entrar nessa partinha aqui, ó Eita, pega Cara, os inimigos são muito fortes Beleza Já se foi esse Vamos agora fazer a eliminação sua Morreu, morreu, morreu Perfeito Vamos encher a vida, né, galera? Que negócio aqui tá louco Deixa eu colocar aqui pra encher a vida Depois eu venho pegando os recursos também Pronto, já enchiou Esse aqui já é maior, né? Com certeza Bem maiorzinho Eu vou liberar esses setores aqui primeiro Toma E depois a gente foca Olha lá Já era Giroflex na vida Olha, esse aqui já viu a gente também Ah, rapaz Tá brabo, né? Pronto, já era Subiu Vamos agachar aqui Soldado da UPM Recebeu o que era dele Tá vendo? O nível de poder dos inimigos aqui Fica muito elevado Vou botar essa cura aqui Tem bastante, né, mano? Aí, ó Pronto Perfeito Já era Já era Vamos agora nesse outro Caraca Receba Subiu Subiu Parece que é pequeno também o laboratório, tá? A gente tem algumas coisas aqui ainda pra liberar Deixa eu vir pra essa parte aqui do lado O personagem já tá começando a ficar cansado Não tem problema ou não Não atrapalha Só na questão do XP, né, mas Eu não tô tão preocupado assim com o XP, não Olha lá, a guarda da UPM Recebeu o que era dele Ele é forte, hein? Quero ver o boss daqui Como é que vai ser, mano O barato vai ser pancadês, mano E aquelas asas noturnas, tá? Vamos ver se a gente vai passar de boa aqui sozinho, né? Ó Agora imagine Se o soldado tá assim Imagine o boss Né? Foi feita a eliminação dele com sucesso Vamos continuar aqui o O caminho, né? Deixa eu encher aqui a vida Receba Ah, moleque O negócio aqui tá Tá tenebroso, hein? Deixa eu agachar aqui Caraguejo-aranha mutante Esse daqui é forte também, galera Esse daqui também é pancadês, ó É, esse laboratório Ele já é bem maior que o outro Não tem nem comparação Aí, perfeito Mais um ataque nele Ele já era Já foi Pronto, perfeito Foi-se embora Foi-se embora Vou abrir assim por tinhola Tem mais uma ali, será? Já tá quase finalizando o setor, hein? Guarda da UPM Receba Foi dessa pra melhor É, vou esperar aqui A habilidade carregar, cara Vou curar o personagem, tá? Vai, filho Isso, esse negócio aqui dá um O Smith também tá indo nessa Perfeito Deixou a vida toda Soldado da UPM Eu acho que essa daqui vai ser Um dos últimos setores, assim, né? A gente já vai até indo pro boss, tá? Perfeito Isso, por sinal Tem mais um caranguejo-aranha ali Já era Subiu Galera, se tá gostando ainda da gameplay Considere deixar o seu like É muito importante aí Seu like no canal, hein? Se você é novo aí Já se inscreva Marca as notificações Tem a playlist completa Desse game aqui Eu trago todos os vídeos Desde o início desse game Tá, galera? Gameplay do zero até agora Então, bem legal aí Beleza Vamos agora aqui no próximo Vou assim mesmo Não tem problema não Ali provavelmente vai ser o boss Líder da UPM Já era Subiu Ali eu acho que vai ter o cão, né? Agacha Caraca, mó demora Aí, perfeito Esse daqui, ó Aí já achamos outros também Já veio junto aí pra festa Subiu Ah, tinha um líder aqui, cara Pra mim era outro cão Que tinha aqui, mas não Já era Subiu Vamos abrir essa portinhola aqui Cadê? Caraca Tem mais inimigos pra cá, velho Aí, fechou Vamos seguir aqui adiante É, esse laboratório aqui É bem longo, tá? Pensei que ele ia ser rapidinho Rapidinho Ah, vai vir inimigos Perfeito Não deu tempo Dez me ver Aí, sucesso É igualzinho Outro laboratório, mano Praticamente Do level 2 Que ser, moleque Aí, já era Já era Vamos agachar Opa, agacha Esperar que o personagem ali Fica em modo Furtivo Maluco Tem um monte de coisa Ainda pra cá, velho Eu tô falando que o laboratório Era pequeno Que pequeno o quê, mano? Gigantesco Eu gosto de fazer a eliminação Desses monstros aqui Primeiro, galera E depois eu vou nos Nos boss, tá? Ó, ele focou no smith ali, velho Agora já o guarda Receba Toma Game over Também a gente já tá finalizando, né? Ali já é a última entrada Vai ter mais inimigos aqui, hein? Então vamos tomar cuidado Toma Ixi, o smith vai dar Se pra melhor agora, não? Mais um ataque nele Ele já era Fechou, fechou Vamos agachar aqui Opa Ah, me viu já Já era, já era Ah, o smith morreu Haha, falei que ele ia morrer Tava meio que já na cara, né? Vamos aqui pra essa outra parte Agachou Modo furtivo Esse aqui ele é poderoso, galera Olha isso, cara E a Cristina tá só de longe lá Só nas flechas Monstruosa também ela, viu? Aí, perfeito Já era Recebeu o que era gratuito Não pagou por nada E aqui são os últimos Inimigos aí Do setor, né? Tirando o boss Aí, fechou Fechou Abrir essa portinhola aqui Pra gente poder tá pegando os recursos Deixa eu encher a vida Perfeito Que a gente vai precisar dela Cheia agora Contra o boss Né, galera? O negócio aqui vai ser Insano Eu vou fazer o seguinte Eu vou coletar todos os recursos Também depois, tá? O vídeo ele tá ficando Até um pouco longo Não era a intenção Vim no segundo piso Do laboratório, tá, galera? Mas é bom que eu mostro Pra vocês aí, né? Vamos lá no No cão clone Os itens possíveis Itens que a gente consegue Nesse local Deixa eu encher aqui a vida Com essa cura mesmo E agora vai ser o boss, hein? Eita, pega Vamos ver se vai ser Se a gente vai pegar coisas boas Aqui derrotando o boss Tá bem lá pro fundo Ó, é os asas noturnas Maluco, olha isso Deixa eu até colocar isso aqui, cara Olha para esse boss Que legal, mano Muito legal esse boss aqui Tá, pega Será que isso aqui tira muito dano? Nossa, tira muito dano, senhor A Cristina foi dessa Para melhor, velho Nossa, que isso? Cê é louco Tira muito dano, mano Subestimei aqui O inimigo Eita, nós Pega, cachoeira Subestimei o inimigo Mas rapaz Eu vou esperar que ele soltar Esse treco dele Sucesso Consegui encher minha vida Olha ele soltando especial Toda hora Ah, fica aí Ele é até fácil Galera É só deixar ele soltar especial Ih, rapaz Vai falar que ele é fácil Vai Fala que ele é fácil Passei, fala Não, não, não Opa Ah, tem que tacar nele Tem que tacar nele Ah, entendi como é que funciona Isso aqui, cara Entendi como é que funciona A gente tem que acertar nele E você tá pega, cara Vai soltar outro especial Caraca Que boss legal Ele, velho Gostei do desafio, hein Gostei do desafio Mais uma Opa, mais uma Acho que ele já era E game Over Tá Pega, mano Aê 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 Consegui aqui, cara Muito bom Beleza Agora tá faltando só É O jaleco aqui O que precisa pra gente poder tá melhorando ela Tá, isso aqui eu tenho na base Dá até pra gente reciclar já essa Aqui, ó Vamos até reciclar já essa daqui Vamos colocar em melhoria Aqui mesmo eu já vou ter um certo material Aê, garota Agora começou a ficar um pouco mais bonito Nessa situação Vamos coletar os recursos aqui Tá, galera Mano, o vídeo já tá ficando bem longo O que eu acho que eu vou fazer Eu vou Eu vou cortar aqui essa parte do vídeo Tá Vou coletar os materiais aqui E volto com vocês depois da coleta Tá bom A gente já sabe mais ou menos os itens que vêm aqui, né Então eu vou Eu não vou pegar os itens dele não Vai vir aquelas mesmas coisas Então tá aqui como é que tá o inventário Vou coletar tudo Vou fazer o corte E volto já com vocês Beleza, galera Então já recolhi todos os recursos aqui E basicamente a gente conseguiu esses itens aqui, tá Tem coisas aqui que eu nem tô querendo mais, tá Esses verdes aqui Eu nem abro essas caixas verdes Beleza Então aqui foram os possíveis itens O melhor mesmo, né Foi possivelmente a caixa e tudo mais Vamos voltar lá na base agora Então pra mostrar pra vocês aí Que dá pra fazer tranquilo Nível 2 do porão aí É, todos, tá Todos os laboratórios Opa, vou voltar lá pra base Todos os laboratórios Deixa eu ver o que tá precisando aqui pro rádio Tá bom E vamos finalizar aqui também o vídeo Galera, se você gostou da gameplay Considere deixar o seu like É muito importante, tá bom Vou voltar aqui na base aqui Cadê o rádio que precisa É, então vou precisar fabricar bastante É até fácil, digamos aqui, né Barra de titânio Deixa eu ver É, vou ter que fabricar esses materiais aqui Tá, galera Pra poder tá liberando ali As próximas missões aí Tudo mais Tá bom Então brigadão aí pela presença no canal Um grande abraço E fui Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti